Vamos conversar ao vivo com o médico Gilberto Sarmento, mais conhecido em Sousa e região como Dr. Gilbertão. Ele que teve a oportunidade também de conviver, de atuar, trabalhar junto com o Dr. Cozinho, participa ao vivo do nosso programa, nessa homenagem à memória e à figura do Dr. Cozinho Gadelha. Dr. Gilbertão, eu agradeço a sua participação ao vivo, nesse momento de homenagem e, acima de tudo, de reconhecimento da trajetória, do trabalho desenvolvido pelo Dr. Cozinho em Sousa e região. Como o senhor recebeu a notícia do falecimento do Dr. Cozinho e o que representa Dr. Cozinho para Sousa, para a saúde e, principalmente, para a região ao longo da história? O Dr. Cozinho, eu estou no coordenador de Pagadadeira, muito conhecido com o Dr. Cozinho, um grande amigo, um médico conceituado na nossa cidade, na nossa região, dos pioneiros aqui na medicina. Acredito que não tenha, no ar, que o Dr. Cozinho não tenha feito um parto de algum de seus filhos. O Dr. Cozinho foi um médico fundador, cooperativista da Unimed de Sousa. E eu tive a oportunidade de ser convidado por ele para fazer parte do seu governo no ano de 88, quando eu cheguei aqui em Sousa, fui secretário de saúde, que deixou aqui também, não só como médico, mas como político, que foi um deputado, prefeito, deixou aqui um legado, fez parte aqui do Progresso e do Dr. Cozinho em Sousa, trazendo aqui várias ruas assaltadas aqui para a nossa cidade. Então, é um atendimento, é um atendimento irreparável para a cidade e para a região. Seus filhos, assim como pai, também exemplar, deixou seus filhos, né, formado, Cacá e Itália, que tem envolvido também um trabalho aqui, não só na cama, mas no jornalismo de Sousa. Então, assim, lamentamente, nossos sentimentos aqui, não só os seus filhos, Cacá e Itália, e também a sua filha, que mora em sua pessoa, e todos os seus familiares e também a todo o povo de Sousa. Então, é um atendimento reparado que nos pega de surpresa, homem, jovem, lúcido, mas que Deus tenha ao seu lado, junto com todos os amigos que já se foram. Muito obrigado por essa oportunidade de voltar aqui no meu sentimento de ter, doutor, em poder nos parou a dele. Doutor Gilbertão, o senhor disse, inclusive, que recebeu esse convite quando o doutor Cozinho estava à frente da gestão para integrar a equipe na Prefeitura de Sousa. Eu gostaria que o senhor pudesse, nesse momento em que a gente relembra fatos marcantes da trajetória do doutor Cozinho, que o senhor pudesse rebuscar na sua memória algum momento marcante com o doutor Cozinho, seja na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, na própria Unimed, na própria atuação médica, nos hospitais, na sala de cirurgia. Algum fato marcante que, para o senhor, como médico, inclusive mais jovem do que o próprio doutor Cozinho, lhe marcou profundamente de algo que doutor Cozinho tenha lhe dito, tenha feito e que você tenha testemunhado? Exatamente, tem vários. Inclusive, quando eu fui secretário dele, porque ele descentralizava a Secretaria, na época ainda fazia parte de Sousa, todos esses municípios, aqui que acompanha a grande Sousa, tipo São Francisco, Verófio, São Francisco, Nazarezinho, então ele saiu a Secretaria, então saiu necessidade, que semanalmente eu visitava os postos de saúde para levar os mantimentos, para manter aquele posto de saúde aberto, de contratamento, então essa descentralização do Cozinho foi um fato marcante, como também fiz vários procedimentos com ele, procedimentos quando eu chego de rio, inovadores aqui, na maternidade, tanto eu ajudava ele, como ele me ajudava, então assim, porque Cozinho na época era praticamente o único obstetro que tinha aqui, nessa década, e que estava de prontidão sempre, de dia e de noite, na maternidade, então assim, foi esse momento de trabalho de outubro, prestando aqui, na Obstetivo de Suíça, assim, me dei exemplos de trabalho que eu vi aqui em Cozinho, sem pensar em dinheiro, na maioria das vezes, até gratuitamente, né, então assim, é esse trabalho de outubro, incansado, assim, que nos fez, assim, essas grandes amizades e eu ter um grande apreço e admiração, respeito para o doutor Cozinho. Doutor Gilberto, muito obrigado pela sua participação nessa homenagem ao inesquecível doutor Cozinho. Eu vim saber através de você, eu ainda não estava sabendo da morte do doutor Cozinho. Verdade, faleceu por volta de meio-dia e 15 da tarde de hoje. Não, não, pela família, não. Então, o próximo vídeo, 3 dias.